Alunos do quarto período do curso de geografia da Universidade Estadual do Piauí, em parceria com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e a Secretaria de Educação do Estado, realizaram pela quarta vez um projeto com alunos da Rede Estadual de Ensino sobre a importância do solo. A importância maior que nós temos da oficina de solo na escola é fazer com que o aluno, no caso da universidade, tenha um contato maior com os alunos da escola e daí eles possam trabalhar a prática docente. Os alunos da escola teriam conhecimento de solo além do livro didático, ou seja, através da oficina eles vão ter um contato maior com o solo, saber o que é solo, como é formado, como se cuidar do solo. A oficina faz parte do projeto de iniciação científica e beneficia alunos de melhor rendimento escolar, além de inserir mais conhecimentos. Para nós, que estamos agora em processo de formação de professores, é de extrema importância, porque se traz tudo o que a gente aprende em sala de aula, a gente coloca em prática aqui, principalmente uma disciplina de pedologia, que hoje estamos aqui na oficina, estamos trabalhando ao longo de três meses em sala de aula e hoje estamos colocando em prática. Eles tiveram contato com o solo e souberam os benefícios em cuidar do mesmo. Para os professores, uma contribuição educacional. É fundamental essa experiência do tocar, do fazer, para o aluno do ensino fundamental, que é a nossa meta, os alunos de sétimo, oitavo e nono ano, a gente trabalhar com esses alunos de maneira mais prática, de maneira mais direta, participando, pegando, fazendo. Então, é nisso que a universidade, estando dentro da escola, ela traz o conhecimento que eles estão produzindo para a nossa escola. É muito importante. E quem comprova é o próprio alunato. Estou achando um projeto bom, dá para fazer várias descobertas, como o solo, como as plantas dão origem, como elas são formadas. E dá para descobrir novas camadas de terra. Eu estou gostando muito, é muito interessante, é bom que as pessoas aprendem mais.